Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa mega base E eu estou finalizando aqui só a automação das plantações aqui, para colocar aqui a terra automaticamente Eles já estão fazendo as entregas aqui, eu coloquei para deletar esses dois aqui E aqui eu preciso colocar ainda os receptáculos de transporte, para trazer para cá Deixa eu colocar aqui, aqui dentro aqui, vai ficar Um, dois, três, e as duas geladeiras da ponta ali, não tem problema, vai ficar sem Para repor esse material, né? Essa comida aqui para colocar para dentro das geladeiras Então aqui eu ainda tenho que colocar ainda os carregadores Um carregador para você, um para você e um para você, um para você, um para você e um para você E aqui faltou receptáculo ainda para dois que eu tinha deletado ali Aqui e aqui Aqui eu posso colocar tudo no mesmo trilho Na verdade, eu acho que é até melhor Eu mandar tudo para o mesmo trilho Nossa, eu estou usando o Tungstênio para fazer isso aqui Tungstênio não, eu estou usando o Wolframito Um para você, um para você E um para você E aí vocês se viram aí com a comida que vai chegar Um aqui, um aqui e um aqui E pronto, com isso fica Não está carregando ainda porque não tem receptáculo, né? Falta eles construírem toda essa parte aqui Beleza, vamos dar uma olhada aqui O que tem de bom para a gente Atlético com tripofobia Não Cozinhar mais sete também não Construção e... não, não, nenhum Por enquanto está de boa O foguete já saiu para ir buscar mais material Eles estão construindo as paredes de fundo aí Conforme eu estou escavando pelo mapa Para achar roça sedimentar e obsidiana, né? Bastante vai usar Essa parte está quase pronta Falta só um pouquinho de roça sedimentar Talvez se eu der uma escavada depois eu acho mais um pouco E vamos pular para a parte aqui de começar a produção do nosso oxigênio líquido, né? Eu coloquei aqui algumas... Vinha saleiro, né? Saltvine Para dar uma sugada nesse cloro aqui Porque tem muito cloro aqui nessa área aqui, né? Mas eu acho que a minha primeira produção... Ó, o foguete já voltou Vamos ver o que ele trouxe de troféu aqui Deixa eu só ele acoplar aqui Deixa eu tirar o material de dentro Esvaziar Esvaziar, beleza Deixa eu ver o que ele trouxe de troféu aqui para eu já colocar Hum... Um bulo incrustado Ok, com isso a gente vai aumentando a quantidade de troféus E vai finalizando aqui a decoração da base, né? Olha, eles estão construindo tudo aqui E com o tempo eles vão finalizando Vamos lá, deixa eu fazer essa parte que eu vou focar aqui agora É... Como eu vou fazer... Essa área aqui embaixo vai ser uma área de vapor Essa área aqui de baixo vai ser uma área de vapor Eu vou cancelar esses blocos aqui do canto Porque eles estão me atrapalhando Deixa eu cancelar aqui E aqui Beleza Então eu vou trabalhar aqui com... Eita, como é que o foguete... Ah, já tinha o oxilito pronto Putz, tá derretendo aqui, né, mano? O meio, ó Tem que ser de obsidiana Pior que eu não tenho mais obsidiana O que eu tenho mais aqui que pode ser Bocha máfica também, acho que não... É... Problema, por enquanto, não tem E, rapaz, ó Tá entregando o oxilito aqui É que eu coloquei o foguete no automático Eu não gosto muito de pôr no automático Mas como esse foguete ele tá indo só buscar fullereno Então não tem problema, tá? De ele lançar automático Deixa eu ver aqui Ah, pra lançar automático é só colocar uma porta-filtro aqui, tá? Na lateralzinha aqui, ó Você põe uma portinha-filtro aqui com o timing Sei lá, eu coloco 60 segundos Mas acho que dá pra pôr 40 E aí quando o foguete fica pronto Ela filtra durante 60 segundos Que é o tempo da porta lá em cima abrir E depois ela manda o sinal Verdadeiro pra cá E lança o foguete automático, tá? É que eu não gosto muito de usar Porque... É... Às vezes você quer mudar o destino, né? Do foguete Mas como esse aí só tá indo buscar fullereno Então tá tranquilo Esse outro aqui, como é um foguete de pesquisa Eu prefiro lançar ele manualmente Hum... Tá, vamos construir o bloco aqui só Mas às vezes não vou alcançar também, né? Essa parte aqui eu tenho que mexer ainda É, o problema é que passa o dióxido de carbono pra cá quente, né? Se esse bloco aqui derreter Mas já a gente vai mexer aqui Não tem problema não Hum... Aqui vai ter um... Pra começar, né? Um resfriador aquático Vai ficar mais... Aqui vão ser as turbinas Aqui vai ser a área de vapor Aqui vai ser a área das turbinas Eu vou começar pelo cantinho Ou não, não Pelo cantinho não pode Que eu tenho que colocar a entrada ali, né? E tem que ser de aço Peraí Ah, mudou o material? Peraí Ih, rapaz Perdi alguma coisa? Não Só não tem o aço, né? Eu não tenho aço Eu tenho 728 quilos de aço Peraí Tem alguma coisa errada Peraí 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 Eu tô viajando aqui Parou minha produção de aço Porque eu não tenho cal E eu não tenho cal Porque... Aqui é ovo De criatura Deixa eu liberar isso aqui Ok, preciso ir atrás de cal Não tinha visto que eu não tinha Fóssil Aqui eu peguei todo o fóssil Aqui deve ter pego também Agora é só lá do outro lado, né? Onde eu comecei a escavação Ah, tem bastante fóssil ainda aqui, mano Muito fóssil Vamos acelerar isso aqui Ah, vou entrar por aqui Não tem problema nessa água cair aqui Não tem problema nenhum, pra falar a verdade Tem muito fóssil aqui pra pegar É que eu não tinha visto que tinha acabado Aqui ele consegue descer Escava um pouquinho mais pra cá E essa escada aqui Eu vou continuar descendo ela Até aqui E a gente vai liberando esse petróleo aqui Já libera tudo Aqui eles conseguem entrar por aqui Escava aqui esse fóssil Aqui também Beleza, vamos aumentar essa prioridade aqui Eu não tinha reparado Que tinha acabado meu cal Já que eu comecei a criação aqui de De pokecasco E não reparei Ó, os bichos estão conseguindo diminuir A quantidade de óxido de carbono aqui Estava em 16kg Agora já está em 12kg Ou seja, eles estão consumindo bem rápido Eu desabilitei aqui essa criação Eu não tinha visto que tinha entrado um vagalume aqui Tem até vagalume real aqui dentro já Mas não faz sentido continuar uma criação de vagalume E... tá Bom, então aqui vai ter um resfriador Aqui vai ser a área de turbina Né, aqui vai ser a área das turbinas Aqui vai ser a área de vapor Então, aqui eu vou fazer mais uma fiada Então de isolamento Isolamento duplo Vou trabalhar com 4 de altura Com isolamento duplo de novo? Não, acho que não precisa Porque aqui eu vou mexer com hidrogênio Nessa parte superior aqui O isolamento duplo ele seria aqui Eita, rapaz É, isso mesmo Aqui E aqui Beleza Então um vai ser pro hidrogênio E o outro vai ser... Como eu tenho muito Então eu não vou fazer igual na base de oásis Tá Eu não preciso aqui produzir oxigênio e hidrogênio Pra... Pra poder... É... Fabricar líquido, né Porque eu já tenho muito produzido já Acho que eu tenho quase 7 mil Quilos de oxigênio por bloco Deixa eu deletar isso aqui Beleza Então aqui nós vamos trabalhar com o oxigênio líquido O que eu quero fazer? Eu quero... Super pressurizar ele Tá, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um sistema de portas aqui E eu preciso isolar Com blocos permeáveis ao ar, né Porque eles são indestrutíveis Então aqui o tamanho vai ser exatamente esse aqui, ó Eu preciso de um espaço aqui pra bomba Peraí, vamos construir isso aqui com calma Tenho que analisar isso aqui com calma Depois eu só copio daqui pra cima Eu preciso aqui de pelo menos Um retorno Né, eu preciso de espaço pra um retorno Que vai ficar mais ou menos aqui Que ele vai voltar com essa tubulação aqui Esse é meu retorno Eu vou deixar mais dois espaços pra cá E aqui eu ponho o sistema de portas E aqui eu vou armazenar Meu oxigênio líquido Meu oxigênio líquido É necessário que eu resfrie a área Onde eu tô super pressurizando? Não é necessário Mas é legal Porque vai manter A temperatura Eu poderia até... Deixa eu ver Usar o sistema de portas pra super pressurizar o oxigênio Aqui E ir resfriando o restante Peraí, vamos fazer assim então Peraí Vamos usar aqui a escotilha mecanizada Então eu vou trabalhar aqui com Um, dois, três Deixa eu ver É daqui pra lá né Então é... Peraí, não Vai pressurizar daqui pra lá Então essa aqui é a que vai abrir primeiro Buffer, buffer Buffer Filtro e filtro E uma porta não no fim Eu tô fazendo tudo de tungstern É ferro mano Então Esta liga nessa Essa nessa Esta nesta Que liga na porta do meio A saída nesse A entrada nesse Não, não Fiz alguma coisa errada Não Nesse aqui não Disfarça É o último Fiz alguma coisa errada aqui Esse liga nesse Este liga neste Que liga neste A saída desse Vai lá fora E liga nesse aqui de volta Por enquanto Cancela as portas Beleza E eu vou pressurizar então O oxigênio Então aqui eu vou ter uma sala Deixa eu ver A porta vai começar daqui Então aqui vai ter uma sala Onde eu vou Pressurizar o oxigênio Eu não sei se eu super pressurizo Ou se eu É, eu vou super pressurizar Mas eu vou colocar Um sensor Então aqui eu vou fazer isto E isto Porque aqui vai ter um airlock Beleza Acho que assim fica legal Tá, 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 tá Pá Mandar o oxigênio Para cá Então aqui eu vou colocar Pode ser de alta pressão Duas saídas E vamos trazer o oxigênio Para cá Tem bomba sobrando? Tem duas bombas Sobrando aqui É, mas eu estou fazendo de Vai dar ver o que eu estou fazendo aqui, mano Estava fazendo de Radiador Aqui não pode ser radiador, não Aqui tem que ser adiabático De preferência de rocha ígne Levar para lá de 1 em 1 kg Acho que é por aqui, né Ó, o foguete voltou Aqui Certinho Aqui E aqui Cancela isto Ponte aqui E uma ponte aqui Já deve estar produzindo aço A essa altura, né Ih, rapaz Quebrou o cano Ele produz aço Mas vai acumulando Ah, que legal Tem água Teve água salgada aqui A 623 graus Ué, tem duas toneladas De água salgada A 62 graus Mas por que Entrou um pouco de água salgada no sistema Mas foi pouca coisa Bom, ele não para a produção Ele vai ficar acumulando Mas ele não para a produção Já já eles constroem aqui o resfriador Ok, então a entrada do cano é por aqui Vem por aqui Passa direto Mentira, não passa direto Aqui é a ponte E aqui sobe a saída A saída vai passar pela turbina Vai entrar nesse sistema aqui E eu vou resfriar aqui dentro Essa área aqui Então Daqui para cima Tem que secar no radiador De preferência De alumínio, né Pode ser ouro Também pode Mas eu prefiro o alumínio O alumínio tem uma condutividade muito melhor Caramba, a base desse tamanho Eu só tenho uma refinaria Mano, que vergonha Que vergonha Deixa eu ver Que eu possa aprontar aqui Aos poucos eles estão construindo aqui A área do Vamos ver o que chegou aqui Para nós de bom Escavação 7 Não construtivo Não tem problema não Eu vou pegar o Aroldo Deixa eu só ver quem é que ele vai ser Deixa eu ver quem é que fez o Último comentário aqui no canal Vamos ver É o Chris Craft Chris Craft Brasil Aí sim Acho que o Chris já entrou em uma outra base Mas nessa aqui ele não está não Chris Craft Brasil Seja bem-vindo, mano Obrigado por acompanhar o canal Deixa eu dar aqui um trampinho aqui para você Tem jeito Você vai entrar Suprindo Porque você vai ter que pegar o traje primeiro Ó, tá vendo? Tá sem traje Beleza, os outros são tudo com traje Depois a gente dá outras profissões para eles Não tem pressa O importante é É pegar o vestir traje Tá, aqui beleza Tudo certo Vamos colocar uma ponte de líquido aqui E eu preciso De uma refinaria aqui, mano Tem água aqui perto O que eu tenho aqui perto? Tem água salgada Mas tem água aqui Aqui é um local interessante Para pôr uma refinaria Só que a água está muito quente A parte de cima da água está muito quente Ainda tem muito para derreter aqui Deixa eu ver Como é que está aqui Meu sistema de Dá para pôr mais uma refinaria aqui Nossa, de onde veio essa água? Ó, aqui eles quase terminaram já De construir todos os blocos As paredes de fundo já Aqui também, ó É, aqui falta bastante Nessa área aqui Falta muito obsidiano Não sei nem se eu vou ter obsidiano o suficiente No mapa para isso Ó, as As vinhas estão dando conta aqui Elas estão fazendo trampo delas Elas estão comendo esse cloro que tinha aqui Tá bom Tá resolvendo Tem muito trampo aqui para os duplicantes Eu vou pôr aqui uma torneirinha já Para fazer meu airlock Deixa eu ver O ideal era ter mais um bloco aqui, né? Por quê? Porque esse aqui vai ser a porta E caso fique líquido Nessa parte aqui Hum Aqui não tem que ter airlock nenhum Aqui tem que estar isolado Isso aqui não tem airlock não, mano Essa área aqui não tem airlock não Não é para entrar mais aqui não Depois que fechar já era É parede dupla aqui Depois que fechar É, aqui é só água Um pouquinho de petróleo ali Para fazer o Petróleo não Super resfriante Não pode ser nem petróleo Porque se for petróleo Vai congelar Tem que ser super resfriante aqui, ó O que que vai acontecer aqui? Eu vou conseguir trazer para cá o oxigênio Tá errado isso aqui, mano Não posso fazer isso aqui Não posso fazer isso aqui, não Porque quando resfriar de vez aqui dentro O oxigênio vai Vai transferir toda essa temperatura Para toda essa área aqui Tá muito errado isso aqui Tá muito errado Não posso fazer isso Porque quando essa área aqui resfriar O oxigênio vai Vai resfriar essa parte aqui também, ó E aí vai encher de oxigênio líquido Aqui na saída aqui E vai parar de De soltar Oxigênio Não é isso Tá errado Tem que fazer uma bomba Para trazer para cá Cancela aqui O cano de oxigênio está certo Ele tem que vir até aqui Aqui eu posso manter só a temperatura Nessa área aqui Eu posso só manter a temperatura O sistema de portas Eu posso manter Tá certo Então aqui vai ter Porta Aqui vão ser blocos Aqui eu preciso fazer o seguinte Eu preciso trazer para cá O oxigênio líquido Para eu superpressurizar ele Então eu tenho que fazer aqui Tem que fazer isso aqui Aí eu resfrio essa área Resfrio o oxigênio aqui Aqui ele vai ficar líquido Aí vai ter uma bomba Que vai levar ele para lá Olha a engenharia Vai ter uma bomba Que vai levar ele para lá E aqui vai soltar ele De preferência na parte superior Vai soltar ele líquido aqui E as portas vão Levar ele para lá Eu não posso misturar os dois sistemas Tem que ter uma bomba para puxar Aqui eu vou fazer aquele sisteminha Para não gastar Ficar puxando gramas de oxigênio Aqui a gente põe uma memoriazinha disparada Com dois sensores Dois sensores hídricos Caramba, eles têm trampo lá Porque eles não chegaram aqui ainda Acho que eles estão escavando lá embaixo Ah, começaram a vir para cá agora Eles devem estar escavando lá embaixo ainda A parte do petróleo Aqui eu mandei eles pegar Cadê? É nada já Hum, rapaz Não era para abrir aqui não Apesar de estar Em água aqui Está acontecendo uma transferência De temperatura aqui Que não era para estar acontecendo Mas está muito quente aqui Ainda está 300 graus Tá, mas eu não quero que transfira não Então quando tiver tempo Vem alguém aqui E fecha aqui pelo menos Só para não transferir diretamente Está transferindo não tem jeito É muito grande aqui a área Mano, quer saber? Se dane, deixa aí Focar lá em cima A plantação está dando uma falhada aqui Temperatura está Está acontecendo aqui Não tem para onde a água ir Precisa de mais um reservatório Ou de mais uma saída Ah, ele não passa direto aqui Porque não tem a ponte Na verdade Esse aqui não era para estar subindo Aqui, vem para cá e para cá Beleza A gente divide melhor aqui agora A saída Vamos lá em cima Vamos lá Pode parar não Porque isso aqui Depois eu só copio Esse layout aqui E colo aqui em cima Só estou primeiro projetando Certo? Então este cano aqui É o meu cano de saída Que vai trazer até aqui Então o ponto de saída Mais frio Vai ser essa área aqui Esse é o ponto de saída Mais frio E eu preciso de Quanto eu tenho? De aço aqui Deixa eu ver Material fabricado Material fabricado Plástico, aço, 2 toneladas Tá, vamos fazer um pouco de alumínio Eu fiquei com preguiça De fazer outra refinaria Porque eu não tenho De onde puxar água aqui Preguiça é fogo mesmo Pior que eu tenho Uma geleira gigante aqui Eu tenho recursos Para fazer o negócio funcionar E estou com preguiça Enfim O cano que vai sair daqui Ele vai ser Cano radiador De alumínio Tá, mesmo não tendo material Eu vou fazer aqui Ele vai passar por aqui Vai passar por aqui E por aqui Aqui eu vou ter um isolamento E aqui eu vou puxar O excedente para cá E esse sistema aqui vai Vai funcionar Vai fazer funcionar Então aqui eu precisaria Ainda de mais uma coisa aqui Ou não Deixa eu ligar direto Eu posso deixar Esse sistema aqui ligado direto Só que Eu preciso que a água Continue Que a água não Que o líquido aqui O super resfriante Continue Resfriando essa área aqui Então eu vou passar ele por aqui E ele vai resfriar em volta Cancela esse cano Aqui vai ser cano radiador De alumínio Vou fazer mais alumínio depois E ele vai passar Em volta Ok É Acho que é isso Aqui é o retorno dele Ele vai voltar Com o cano de abático Para cá Acho que é isso Se não for Depois a gente troca Aqui vai ter um sensor térmico De canos Um cabinho aqui Para automatizar esse troço E a energia Vai vir Daqui Estou tentando Construir a ponte Aqui Mas está difícil Ih rapaz Deu uma Travada aqui Na hora de construir a ponte Aí Certo Então essa tubulação Aqui está correta Ela vai vir para cá E vai soltar Aqui em cima Aqui o oxigênio Quanto mais alto Melhor Saída de alta pressão É claro Vou produzir De um em um quilo Por isso que eu queria Super pressurizar Se eu super pressurizasse Ia ficar da hora Mas está bom Assim também vai ficar legal Então Esse sistema aqui Ele pode ser um sistema único Pode estar ligado Num fio só Porque aqui é 1200 1440 Né 1680 Então esse sistema aqui Pode ligar aqui E pode ligar Hum Qual o problema De passar aqui pelo meio O problema de passar aqui pelo meio É que vai ter Turbina Ou eu posso me adiantar Cancelo aqui E já põe a ponte de cabo Rapaz É muita coisa Mas eu prefiro fazer assim Construindo para vocês Ir vendo Que não é tão simples Quanto parece Para desenvolver Você se depara Com vários problemas Na hora do desenvolvimento Do seu layout E você tem que saber Lidar com eles Não adianta nada Eu só chegar e falar Assim ó Fiz isso aqui Mano Aqui nada me interessa Vou pegar esse vagalume aí Fica de boa Falar em vagalume Mano Deixa eu fazer uma limpa Aqui Que esses vagalume aqui Olha Eu acho Que é isso Depois só fica faltando As portas né Eles conseguem passar aqui Tudo certinho Eu preciso Trazer super resfriante Para um reservatório Se eu pôr aqui Vai me atrapalhar Vai muito Porque como é que eu vou passar Ele por aqui né Dá uma zona aqui O melhor é que o super resfriante Já fique desse lado aqui Aqui vai ser a área de turbinas Aqui vai ser a área de vapor E voltou nosso foguetinho Voltou carregado hein Veio até com o liquidificador Caramba Caiu um meteoro Aqui nas duas Olha quebrou Ah tá Tomou um dano De meteoro né Caiu um meteoro Em linha reta Que deu pra ver Até o caminho Que o meteoro fez Filha da mãe Limpa aqui Limpa aqui Vamos colocar aqui O troféuzinho Nossa Veio dois Veio o gerador De escudo E o liquidificador Show Eu acho que com essa viagem A gente completa Todas as As pesquisas Com quase certeza Deixa eu só cancelar a saída aqui Que se não eles vão Vão começar a soltar O oxigênio aqui Em grande quantidade Aqui pode ficar Qualquer gás Aqui dentro Menos Hidrogênio Né O hidrogênio Vai me atrapalhar aqui Apesar que se o hidrogênio Ficar nessa área aqui Do bloco permeável Aquilo não me atrapalha não Ele até me ajuda Pra falar a verdade Se ficar hidrogênio Aqui nessa área Do bloco permeável Até uma ideia boa Deixar o hidrogênio aqui Que vai ajudar A espalhar melhor A temperatura Falar em temperatura Esse cano aqui É o cano de ida Né Se eu fizer ele aqui Vai ter troca de temperatura Com a parte de dentro Por causa da ponte Apesar que aqui O bloco é adiabático Né Não Não tem problema Né E aqui a saída Uma ponte aqui E uma ponte aqui Aqui ele vai ter troca De temperatura Com esse bloco aqui Mas Não tem problema Que ele é adiabático Então é bem lento Ele vai resfriar Esse bloco Ao invés do bloco Aquecer lá dentro Deixa eu ver O que que falta aqui Nesse sistema Tem que esperar eles construírem Toda a parte de baixo Que aí depois a gente finaliza os detalhes Mas a princípio É isso aqui Vamos dar uma prioridade alta Aqui pra eles Perfeito A gente continua daqui Desse ponto aqui No próximo episódio Terminando o layout Não vou construir nada Vou deixar só eles terminarem A gente se vê no próximo episódio Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo